Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Essa importante celebração da Igreja Cristã, chamada Páscoa, homenageia a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje comemoramos aquele que simboliza a fé, o amor, a paz, a vida e tudo o que há de mais sagrado no mundo. Para celebrar esta data, o Líder Piauí traz a história de um grande líder, que guia inúmeros fiéis pelo caminho do nosso Salvador. Carlos Alberto Holanda Martins é o quarto filho de uma família de sete irmãos. Ele começou a despertar a vocação para o sacerdócio ainda na adolescência, ingressando na Casa de Formação dos Missionários Redentoristas em Fortaleza, para iniciar sua formação acadêmica. Cursou Filosofia e Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza. No intervalo entre a Filosofia e a Teologia, fez, em Minas Gerais, duas etapas da formação para a vida religiosa. O ano da síntese pessoal das experiências substantivas e o noviciado, que é uma etapa da formação específica para a vida consagrada. Carlos Alberto foi ordenado diácono e, em seguida, já foi transferido para trabalhar na paróquia de São José Operário em Teresina. Depois foi transferido para Recife para trabalhar num bairro de periferia e cooperar na formação de jovens postulantes da Missão Redentorista. E, em 2006, foi transferido novamente para o Piauí, residindo em Nazária, para acompanhar mais de 40 comunidades rurais na formação de lideranças e assistir religiosamente àquele povo. Hoje, atua em Teresina na paróquia de São José Operário. Além dos trabalhos religiosos, desenvolve uma preocupação com o social, realizando seminário e atividades voltadas para a necessidade das pessoas. E é com o Padre Carlos que eu converso agora, nessa manhã. Bom dia, Padre. Bom dia. Hoje é um dia importante para a Igreja Católica, comemorado a ressurreição de Cristo. O que o senhor teria a dizer, nessa manhã de domingo, para os nossos telespectadores? É que esse dia não é muito especial para nós cristãos, porque, acho que você colocava antes, essa questão da Páscoa, da ressurreição de Jesus, é a festa maior que a Igreja celebra. Sim. Porque até mesmo para além do Natal, a ressurreição de Jesus tem uma importância muito maior para nós cristãos, porque aí vai culminar naquilo que é o mistério da nossa fé. Todo esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, Deus, na sua justiça e na sua bondade, não deixa o seu Filho na cruz nem no sepulcro, mas ressuscita Jesus exatamente para dizer que a maldade e nem mesmo a morte tem a última palavra. É a vida que prevalece, é a vida que precisa estar em evidência. Então, aí consiste o sentido da Páscoa que nós estamos celebrando. Vou falar em vida. Nosso objetivo aqui, como nós já conversamos, é mostrar um pouquinho da sua história. Qual foi o caminho que o senhor teve que trilhar para chegar onde o senhor chegou? Como é que foi a sua infância? O senhor é de uma cidade pequena do Ceará? Como é o nome da sua cidade? A Copiara. A Copiara. Como é que foi essa infância lá em A Copiara, no Ceará? É, humanamente falando, foi uma infância tranquila, né? Sim. Agora, é claro, como todo adolescente, muitas vezes no interior, tem também os desafios, né? De uma família simples, uma família numerosa. E, é claro, os pais também sempre têm um sonho, um projeto para o filho, né? Sim. E, um pouquinho contra a vontade do meu pai, eu ainda na adolescência comecei a cultivar essa vocação para a vida religiosa, para o sacerdócio, né? Ele esperava o quê? Queria que você trilhasse o quê? É, o meu pai trabalha com eletrônica, né? Então, queria que todos os filhos seguissem a mesma... O mesmo ofício. Exatamente. O que é natural, né? Exatamente, exato, né? Então, tem os irmãos que seguiram o ofício, né? Realizaram o sonho do meu pai, mas eu tive que lutar um pouquinho, né? Seguir o próprio caminho. Exatamente. Quando é que o senhor percebeu que tinha essa vocação religiosa? Que o senhor decidiu mesmo seguir isso? Isso é entre os 14 e 15 anos, né? Sim. Fez a primeira eucaristia, depois comecei a catequese para o Crisma e, na época, não é isso, em 87, né? A secretária da paróquia me convidou para participar de um grupo vocacional na paróquia, que é exatamente um grupo de rapazes e moças, né? Que, acompanhado pelas irmãs, na época, lá na cidade, ajudava nesse processo de discernimento vocacional. Então, eu entrei no grupo, fui cada vez me identificando com aquele estilo de vida. O padre da nossa paróquia, ele chamava muito a atenção porque ele era um testemunho, tanto na dimensão religiosa como também na dimensão social. Ele sempre mostrava para a comunidade a importância da fé e, ao mesmo tempo, compromisso com a vida, que passa também pelo social, né? Sim. Então, isso foi cada vez mais me deixando convicto dessa vocação, né? Hoje em dia, os jovens estão procurando também seguir essa... Como é que o senhor vê isso? A Igreja Católica está se renovando, a gente está percebendo isso, né? Como que se consegue chegar ao coração desses jovens para trazer para essa vida religiosa? Pois é, na Igreja Católica são vários grupos, né? Várias congregações com seus vários carismas, né? Sim. Cada congregação dessa tem a pastoral vocacional, que começa essa correspondência com os jovens, acompanha os jovens nas suas famílias, né? É claro que, não como antes, que eram muitas vocações, até mesmo porque antigamente eu não alcançei esse tempo, né? Mas antes eram os pais quem encaminhavam, colocavam o filho no seminário, né? Sim. Porque era uma honra muito grande, uma alegria muito grande para a família ter um filho padre, né? E, aos poucos, a própria Igreja, né? Os promotores vocacionais foram vendo que isso tinha que partir do próprio jovem, né? Sim. Porque era questão de vocação. Então, como era vocação, tinha que ser despertado na pessoa. Então, hoje ainda existe, né? Repito, não quanto antes, mas existem ainda muitos jovens nas várias congregações e dentro da mesma Igreja, buscando o caminho do sacerdócio e da vida religiosa consagrada, né? Perfeito. E a sua vinda para o Piauí, ela se deu quando o senhor se tornou pároco? De que lugar e como é que foi essa chegada aqui no Piauí? É, aqui há mais de 50 anos existe aqui em Teresina a presença nossa, a presença dos missionários redenturistas. Sim. Eu faço parte da congregação missionária, exatamente, fundada por Santo Afonso no século XVIII, né? Lá na Itália. E hoje nós estamos presentes praticamente em todos os estados do Brasil. Então, há mais de 50 anos já existe a nossa presença aqui. Então, como somos missionários, somos sempre enviados, né? Para a missão onde tem exatamente a nossa presença. Então, logo quando fui ordenado o diácono, no final de 92, fui transferido para Teresina. Pelo direito canônico, pelo direito da Igreja, a gente fica como diácono em torno de seis meses. Sim. Então, passados seis meses, minha ordenação sacerdotal. Então, voltei para o Ceará padre. Para o nosso aspecto entender, se tornou padre, de fato. Exatamente, exatamente. De fato e de direito. É, porque talvez só explicando um pouquinho, o sacramento da ordem tem três graus. É o diaconato, o presbiterato, no caso do padre, e o episcopado, no caso de quem vai ser bispo algum dia. Sim. Então, é todo um processo pelo qual nós passamos, né? Isso é definido através de quê? Através de nível de conhecimento adquirido ou de tempo de participação na congregação? Como é que é definido essa hierarquia, vamos dizer assim? É, geralmente, quem vai ser padre tem que passar primeiro, é claro, pela formação e recebe o primeiro grau da ordem, que é o diaconato. Sim. E existe também na igreja católica os diáconos permanentes, aqueles que não irão ser ordenados padres, né? Exatamente. Mas que podem fazer também celebrações? É, só não pode, não pode celebrar missa, não pode atender confissão, então ficam restritos a alguns sacramentos. Sim, sim. Agora, na questão de chegar a ser bispo, isso depende muito também da caminhada, do carisma do padre, né? Tanto é que quando o padre é indicado para ser bispo, isso vem do questionário de Roma, primeiro para os superiores daquele padre, depois para os lugares onde aquele padre passou, então existe toda uma sondagem. Uma avaliação. Exatamente, a respeito do padre, né? Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho na sua chegada no Piauí, mas antes eu vou chamar o nosso patrocinador, vamos à Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde o tempo todo. 3230 7700. Sua chegada no Piauí, como é que se deu e quais foram os desafios enfrentados aqui no seu início, padre? Sim. Eu já conhecia Terezina, né? Porque mesmo quando a gente está também nas etapas da formação, a gente tem aqueles momentos de estágio. Sim. Então, quando eu era ainda postulante, eu já tinha passado aqui por Terezina, tinha ajudado um pouco os colegas padres na época lá na Vila Operária, né? Então, foi, eu diria, uma chegada tranquila e ao mesmo tempo muito bem acolhido por este povo daqui do Piauí, né? Claro, o povo do Piauí sabe acolher como ninguém. É um povo muito acolhedor, né? É verdade. Muito acolhedor. Então, dessas indas e vindas, né? Que vim para o período de Aconato, depois continuei o primeiro ano de sacerdote, depois fui para Recife, depois voltando para cá e morando em Nazária, né? Essa área rural e ajudando toda terça-feira na Vila Operária. Volto para Fortaleza, assumo uma área pastoral lá na região de Calcaia, né? Depois desse tempo lá, volto novamente, voltei em 2011 aqui para Terezina, né? Sim. E estou aí até hoje. Foram idas e vindas, né? Exatamente. Mas voltou para Terezina. Exato, exatamente. Então, acho que naturalmente foi criado esse amor muito grande pelo Piauí, né? Sem dúvida. Obviamente que o senhor tem outras áreas da sua vida também, assim como a espiritualidade, que o senhor deve cultivar muito bem. Sim. Mas como nós conversávamos também sobre a questão do equilíbrio e da harmonia, né? Nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Onde temos como objetivo para que as pessoas possam estar utilizando essa ferramenta de avaliação de autoconhecimento para poder enxergar um pouquinho as outras áreas da vida também para que haja ali um equilíbrio. Eu vou pedir ao senhor participar desse quadro aqui, preenchendo aqui a nossa Roda da Vida para fazer uma avaliação um pouquinho do seu, como está a sua vida. Mas depois do nosso intervalo comercial, eu volto com o seu resultado. Enquanto a gente vai para o break, o senhor fica preenchendo aqui o nosso formulário, tá bom? Nós vamos usar um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta aí com o Lida Piauí. Continua com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí